Música Bom dia Eu dormi uma hora Agora vou fazer o teletransporte Proisão e do Covid O que seria o teletransporte? Eu vou pedir Uber, faz tempo que eu não peço Uber Vou dormir A viagem toda Vou colocar o fone de ouvido E só acordar lá no Não sei, só acordar lá no lado do exame Bom dia, galera Só um aluminado Acabem de fazer o teste do Covid Aquele da saliva Amanhã tem jogo de futebol Mano, eu tô com o dedo extremamente zoado, irmão Meu dedo tá Preciso de um médico Mas, mano Vou voltar pra casa pra dormir, mano Não dormir E bateu a canseira Vou fazer o exame e vou voltar com ele pra casa pra dormir O problema não é você dormir pouco Descansar duas, três horas O problema é você não dormir nada, mano Foi o que aconteceu hoje Então fiz o exame Amanhã tem jogo Desimpedidos E eu quero fazer gol, tio Pelo menos dois gols Mas tudo isso vai acontecer se meu time tocar bola O time dos caras é bom Mas se nós tocar bola Se meu time tocar bola A bola chegar até meia é gol, tio Tá ligado? Vou descansar Tô quebrado, mano Cansado Tô destruído Pulei na piscina ontem Vou descansar no meu quarto Pelo menos pra mim O meu bico Minha coisinha amanhã Que eu tenho na vida Mano Nossa, eu dormi o dia inteiro, véi É meia-noite, mano Eu fui fazer o exame do Do jogo E eu dormi Meia-noite Eu nem vou inventar de acordar Vou acordar às oito horas da manhã, véi Vou comer alguma coisa agora Que eu tô o dia inteiro sem comer Comer uma coisa e voltar dormindo Carja de madrugada, galera Eu dormi o dia inteiro Dormi vinte e quatro horas um dia aí Estão fazendo carja De madrugada Camusinha Um atleta Olha, galera Vamos É, olha que essência Que é a pureza, véi Só nós sabemos aí O que eu lutei pra chegar no Jouto hoje Porque eu luto, né A lua Manção maromba Pediu pra trocar já A bandeira Tamo junto Fiz um cardizão aí pela rua Três horas da manhã Essência, véi Que é a pureza Faz uns dias que eu não treino Faz uns dias mesmo Três horas da manhã Eu crazy ali Totally crazy na esteira Mano, depois Fiz essas mansões aí Eu não tô Tendo tempo Mas eu tenho que arrumar tempo Primeiro de outubro Tem que meter o shape, mano Começar a me policiar mais Senão Vai virar um obeso Sedentário Empresário Por isso que os empresários não treinam Não tem tempo Não tem motivação Não tem Não tem Vontade Mas a vontade tem que vir de nós Senão A vontade de coisar Ficar maior E aí, pai Vai passar a carreta no vesgo? Ah, vai Tem que passar, né? Porque o vesgo não vai botar um shape, não Vai não, né? Nunca Que horas são aí? Eu acho que é Três e dez da manhã Três e dez da manhã É uma crazy aí na correria Crazy é um dos nossos editores O chão tá no foco Tá no foco Fico muito feliz ainda As pessoas vindo Até nós No sedentarismo E tá treinando E você? E eu? Uma sombra onda? Uma sombra onda, né? Focada Você viu que eu comecei um novo projeto? Com o doce Não vi Tô sem tempo Eu vou fazer quinze dias restritos Totalmente restritos na minha dieta Comecei hoje Mas já tirou foto do shape? Pra mostrar a evolução? Já, já tirei Então eu vou pegar pesado Vai ser quinze dias restrito, restrito, restrito Eu vi que você tava treinando hoje Com o casal bolado Você viu o casal pega pesado? A Tainá me destruiu no treino Eu saí pingando Ainda vou começar o Ricardo Agora Hoje foi bom, hein? Hoje rendeu Depois de ter dormido 24 horas Dormi até duas horas hoje Não posso reclamar que eu tô cansado Preparando pro jogo Ainda bem que não tá chovendo Na somarumba lá Tá de Pra dar uma olhadinha na somarumba Pra escovar os dentes Tomar aquele banho E hoje não vai meter com Acabei de aguardar a festa Doze da tarde Eu vim fazer elogio aí Pra Audi, mano Era um dos carros Que eu sempre quis ter Depois que comecei a ver ele na rua, né? Que é 3 E é um dos carros aí Que pro meu dia a dia, sabe? Félos Que, mano Um carro bom pra caramba Um carro O Audi patrocina Nós zoeira Mas é um carro bom pra caralho Ele é alto, mano Ó a barca Enquadra ali Então é um carro alto, mano O tipo pra caramba O carro que eu falo, mano Corolla Era um carro legal Corolla é um carro legal Só que ele é muito baixo A sainha Toda hora eu bati a sainha, velho E a Q3, não, mano A Q3 eu vou É tipo carro de guerra pra mim, velho O carro do dia a dia Tem que ser um carro bom Um carro alto, né? Eu zoava a minha mãe, velho Que o celtinho dela Não tinha ar-condicionado, velho Só de falar da minha mãe Das cenas que eu lembro É o meu sono Eu sou de Eu sou uma pessoa normal Sabe, velho E eu ficava falando Mãe Só que eu zoava ela Sabe por quê? No aniversário dela Eu ia dar um carro zero pra ela Pra ela E foi 11 de setembro Faltou meses, né? Pra isso acontecer Eu ia dar um HB20 Que ela se sonhava, tá ligado? Zero Sabe? Aquele laço na frente E todo um sistema Então, muitas vezes, mano O tempo Eu sou Desde então Eu sou uma pessoa Que eu não deixo Pra fazer depois da manhã, sabe? Não deixo Deixo, nada Por isso que vocês me veem 4 horas da manhã no mercado Por isso que vocês me veem 5 horas da manhã na estrada Porque por meses eu não via Lógico que minha mãe Não ia ligar pra isso, sabe? Mas Sabe aquela questão, mano? Sabe, mano? Porra, mãe Que legal Minha recompensa toda Obviamente que era com o carinho Que eu tinha que recompensar Mas, mano Eu não via minha mãe Com o carrinho dela Ela gostava do Celtinha, sabe? Por isso que o Celtinha Nunca vai sair da minha dele Inclusive eu vou ligar Pro mecânico, mano Já tá uma foto lá Eu vou ver como é que tá o Celtinha, mano Vou dar uma dura aqui Eu tô indo jogar bola agora, galera Vou falar coisa boa Eu quero meter dois gols Um pra minha mãe Vou comemorar como, mãe? Sei lá Te amo, mãe? Não, mas esse gol vai ser pra ela Minha mãe gostava de futebol Gostava do Corinthians E outro gol vai ser pela vida Valorizar nossas vidas aí Então vou meter dois gols hoje, velho Estamos indo jogar no Copos Impedidos Muito feliz de ter sido chamado Sabe? De ter, galera, ter Falou, tu gol no encosto E vamos pra cima Acabei de chegar aqui no campo Tinha o Cruzeiro Vou ter uma conversa técnica aqui Com o nosso goleiro Oi, goleiro Como é que você tá a satisfação, irmão? Bom, o que que nosso time precisa aí, pá? Cara, principalmente tocar a bola E cumprir o que que a gente combinou O time dos caras é bom, é habilidoso Mas se a gente for tático, inteligente Dá pra ganhar E chegar até a final Dá pra ganhar tranquilo Dá pra ganhar tranquilo Na humildade Mas é isso, se a gente não cumprir Taticamente, tem que ser errado Então é isso aí, galera O Cruzeiro meteu a ideia Nosso goleiro meteu a ideia É isso, mano Toca a bola Eu falo, mano Toca a bola pra nós Que é cacheta O time dos caras Tem uns caras que driblam Mas, mano Se não se driblar E não tocar a bola Não faz gol, mano Então Toque de bola é muito importante E o pai é um, mano Pai no dedão Não tem pra ninguém, não, velho Então os caras Tavam treinando aqui na escolinha Não conhecia esse Esse campo aqui Não conhecia essa estrutura do Tem até Barcelona Treinando aqui, pai Produção desimpedida Eu não conhecia Vim conhecer hoje Parece que tem time Que mora aqui em Juventus Então é outra realidade, né Quem sabe nós Logo menos Eu tenho algumas ambições na vida Ser empresário de jogador Sabe, pegar um molequinho do zero ali Eu trabalhar a imagem dele, galera É isso que eu sou bom, mano Pegar esses molequinhos O moleque joga bom, beleza Fecho com outro empresário Que vai divulgar a carreira dele E nós divulgamos a imagem do cara Eu sou muito bom nisso, mano Eu fiz muito isso na musculação Que é um mundo difícil, né Imagina agora Que a gente já tem uma caminhada Estamos montando uma parada Uma parada de game, né Quem sabe a gente monta um Uma Uma parada no futebol também Mas é longo prazo Não agora Agora não Agora tá cedo Olha, rapaziada Vocês estão vendo aqui Se eu morrer A culpa é do Toguri Eles virem aqui Vai, Gui Vai um pouquinho Só um pouquinho, pai Sem maldade Posso preparar um pra você? Metadinha? Não, metade não Não aguento Um terço, um terço Um terço Um terço, pai É, vamos distribuir entre o time Olha lá Os caras do meu time Tá com medo de usar meu bagulho Vamos distribuir pro time inteiro Então, pra nós vir na atividade Puta, vai Você topa, pai? Eu tô chegando Não, não Ele não é Eu tô forte Vou montar um coquetel aqui, pai Segura aí, pai Tem moral? Os caras estão com medo de usar meus bagulho É, mano Daqueles que me atrela Nossa Pensou o time inteiro Isso aqui vai ser o bagulho que vai revolucionar Hoje ninguém cansa Eu não morro, até hoje eu não morro mais Se você não morrer até hoje eu não morro mais Olha, eu tô sentindo um bom tipo de morrer Vai começar no game, meu pai? Se é apresentador, eu vou chamar do seu papai. O que é que precisa? Quais os requisitos pra ser apresentador? Bagulho de FIFA, pai. Quais são os requisitos pra ser apresentador de bagulho de FIFA? Nem eu sei, eu só sei que me chamaram e agora eu tô jogando FIFA que nem os grafos. O Gui. Aí, o nosso time vai... E aí, FIFA Lais. Vai, pai. O que é isso daqui, pai? Só toma, pai. Confia, hein, caralho. Vai, pai. Ah, toma, tá. O que é isso daqui, velho? Ah, toma, pai. Você vai ver se você vai ficar mais alegre. O único pré-treino que eu tomo é pão. Pão. Restinho, meu. Bora. Galera, vou dar logo uma pavora no meu, no goleiro do time, do time que conta. E aí, pai. Seguinte, mano. É dois gols, você vai deixar eu fazer, senão a bruxaria vai rolar. Fechou? Não, fala isso não, meu senhor. Não, só isso. Fechou? Dois gols, pai. Vai, minha tia, minha família, em paz? Vou, tranquilo. Mas é dois gols, pai. A hora que vem meu chute... Tranquilo, tá ensomando, então. Falou. O goleiro já deu ideia, já, né, goleiro? É isso. Já trocou uma ideia, nós vamos arrumar aqui, ó. Hoje nós vamos cumprir a risca que a gente combinou, velho. E ó, sem medo de porra nenhuma aqui, não. Sem medo, pai. Mas é isso mesmo, mano. Eu já tomei um negocinho lá no vestiário lá que eu trouxe. Já tá um fai. Não fala, pai. Você não vai cair no doping, pai. Os caras já tá de olho em nós, já. É verdade. Mas não dá pra disfarçar, não, assim? Não, não dá, pai. Tem que... Sei lá. Aí moeu. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver esse jogo aí. Você. E aí, pai, tá alegre? Tá alegre? Nossa, aí tem o Travessão. Eu tô alegraço, mano. Depois que eu tomei um negócio aí dos deuses aí que me deram no vestiário... E aí, Gui, tá bem, pai? Tá feliz aí? Eu já tô aqui, ó. Os caras do outro time não vão entender nada. Não pode. Uma menina joga pra caralho, velho. Meu time aí, ó. Chamei o tamborão, meteu uns gols. Nossa, tem dois gols, velho. Os dois gols é meu, mano. A gente começa o Fifa, daí você começa os... Porque se a gente tiver um expulso... Você tá marcado. Não, você sabe que os caras, os juízes... Eu tô ligado, eu nem vou dar carrinho. Você dá um carrinho longe no cara e os juízes vai dar falta. Você dá um carrinho do lado e... Se você respirar, os juízes vai dar falta. Porque hoje... Não, hoje é mais pegado. Se a gente ficar com um A menos por algum motivo... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai se cansar pra caralho. E aí o time vai... Quando quer falar você que fez, quer falar dos juízes? Não, aí a gente vai alinhar o seguinte. Começa com eu no gol, Aline, Nazaga, BZK, Dida, Foot Black, FIFA Lise. E a gente vai ficar com o nosso ultravante aqui, o Gui, nesse primeiro momento. O que eu queria combinar com vocês, de verdade, que a gente acabou não cumprindo na semana passada. Velho, a primeira coisa básica de você jogar a bola é o seguinte. É fazer o relógio. O que é fazer o relógio? Intervalo de jogo, galera. Quase fiz gol, velho. O time tá tocando 0x0. Nós temos chance de fazer gol, velho. Se tocar... Tocando, pai, a gente vai longe. A gente faz meia quadra e reage em cima deles, entendeu? Essa babosa... Só a linha do meio, você arrumou. O nosso jogo foi bem acirrado, galera. O goleiro pegou pra caralho. Qual foi, qual foi, pai? Mas aí, mas aí, a bruxaria bateu, né, pai? Eu tô querendo jogar mais um aqui, nem cansei, velho. Fez gol, fez o único gol no nosso time aí. Fez gol aí, de honra, né? De honra, né, mas tá bem, jogamos bem. Mas na próxima já sabemos a tática. Tchau, gente. Até nóis, tamo junto. E aí, rapaziada, aí tá bem? Viram aí o jogo, pai? Tamo junto? Tô junto, pô. É nóis. Chega aí, pai. É nóis. Tô finalizando o vídeo, galera. Esses dias aí, eu tô... Não tô me cobrando muito, né? Tô postando aí um vídeo por dia, mas antigamente eu postava mais, né? Dois, três, quatro. Então, vou tentar me alinhar pra postar. Faz um dia que eu não posto vídeo. Eu me cobro muito. Um vídeo já é o bastante. Até tem gente que posta um vídeo por semana. Eu tava vindo postando três vídeos por semana. Deixa eu ver se a galera tá colocando um arroba, né? Com os comentários mais curtidos aí. A gente vai dar um suplemento aí, né? Vamos ver. Tem Felipe Franco que não quer costelinha porque já está com a mão no Filé M1. Tem muito like. Acho que ele tava com a mão na Sofia. Mansão Gamer e Mansão Hype resumiram com lanche de férias. Ah, galera. Independente se a galera produz ou não. Eu tô produzindo, tá ligado? É a oportunidade que eles estão perdendo. Eu não tô. Eu tô fazendo, tá acontecendo. Os números estão vindo. Então, o problema deles é se eles não dão conta. Eu tô dando. Inclusive, há uma hora atrás, tem vídeo no canal da Mansão Grey. Eles produzem. Então, lá, o conteúdo vai se renovar. As pessoas vão se renovar. Então, cada mês vai trocar, né? Sofia fez tudo nessa mansão, que nem a Vite. Agora, quero aproveitar a oportunidade. Não, eu discordo. Sofia tá puxando o conteúdo da Mansão Hype. Tá dando sangue. Uma mina desenroladaça. Uma mina sem frescura. Que, não que eu tô dizendo que a Vite é com frescura. Mas a Sofia é desenroladaça. Sem frescura. Falou, vamos, faz. Não tem hora. Não tem tempo ruim. Tem os defeitos dela que vocês veem aí nos vídeos. Mas, mano, não tem tempo ruim com ela. Não tem frescura. Não tem nhe, nhe. É uma mina diferenciada, velho. Não tô falando que eu vou casar com ela. Mas ela é desenrolada. É uma boa parceira aí com nós. Então, deixa o like. Deixa o comentário. Próximos comentários, galera. Eu deixo o arroba de vocês aí pra eu mandar suplemento pro top 1. Vou mandar suplemento pra todas as pessoas que tiverem top 1 aqui e tiver o arroba. Que eu entro em contato. Que nesse jogo... Vani que mandou. Ó, você vê? A galera não tem nenhum arroba no canal dele. Então, se tiver o arroba, ele ganhou. Vamos ver. Caralho, sobre... Não tem o arroba. Ele posta vídeo. Não tem nenhum arroba dele. Se tiver nós, mano... Não tem, né? Como eu vou entrar em contato com a pessoa. Então é isso. Tamo junto.